Estamos de volta com a casa é sua, a casa é minha, a casa é nossa, a casa é do Israel. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 15 de agosto? 15 de agosto. Comemorado o dia do solteiro? Dia do solteiro. Nem pra ser numa sexta? Né? Também eu acho. Viu como que é ruim ser solteiro? É. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta, é verdade. Ai, eu gosto, amo. Amo. Olha só, gente, você aí do outro lado, tá casado? Tá solteiro? Como diz o ditado, né? Tico-tico no fubá? Ó. Bom, se você está casado, tamo junto. Agora, se está solteiro, pode comemorar, porque hoje é sim o dia do solteiro. Mas, será que é motivo para comemorar? Ou a galera tá afim de um amor? Vamos ver na reportagem. Dia do solteiro. Você sabia que essa data existia? Não, né? Tá pensando que é só o dia dos namorados que se pode comemorar. Olha só, hoje, 15 de agosto, é dia do solteiro. E eu vim aqui no centro de Três Lagoas saber se os solteiros também estão comemorando ou atrás de um relacionamento. Bora investigar? Eu e você? Vem. Tamires, você é casada, solteira, namora, tá enrolada, tá off, tá um? Como que tá? Olha, eu tava namorando, mas aí agora tô mais ou menos aí, tá. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. É, tô enrolada. Digamos que hoje estou solteiro, né? Então, tô mais à disposição. Tá afim de encontrar uma namorada, então? A princípio, quem sabe, né? A gente não sabe, né? Às vezes a gente pode mudar de ideia, mas por enquanto eu tô tranquilo, mas que nem fazer, tudo pode mudar com o passar do tempo aí, a gente não sabe. Procurando, então, você não tá? Tá tranquilo? Procurando no momento não. Por enquanto eu quero ficar um pouco mais sossegado, mas, né, amanhã a gente não sabe, pode mudar, quem sabe, né? Solteiro, no off. No off. E tem quanto tempo que tá solteiro? Dois meses. Dois meses. Mas agora, o Rafael tá procurando, né, um grande amor ou ele tá tranquilo? Tranquilo. Zero? Zero. Solteira. Solteira. Quanto tempo? Ah, vai fazer cinco meses. Cinco meses. E você tá uma solteira assim, procurando um relacionamento ou você tá tranquila? Tô tranquila demais. Nem quero. E quais são os benefícios pra você de uma vida solteira? Ah, liberdade, né, você poder sair pra onde você quiser, talvez não ter que dar satisfação, é um dos benefícios, né, digamos assim. Mas também tem os malefícios, né? A gente que é acostumado, às vezes, sempre tem uma companheira, mas faz parte do processo. Ah, não tem nem o que falar. Muito bom. Muito bom. Vixe. Saindo sempre? Todo dia. É, galera, realmente a vida de solteiro permite uma liberdade pra tomar decisões sem a necessidade de consultar um parceiro. Mas não é apenas por este motivo que as pessoas estão sem uma companhia, não, viu? Olha só, em primeiro lugar, gente, o maior motivo é a dificuldade em encontrar um parceiro. Em segundo lugar, as experiências negativas com relacionamentos anteriores. Em terceiro lugar, o foco na carreira. Em quarto lugar, a independência. E por último, mas não menos importante, é a autodescoberta. Então, se você está solteiro, uma ótima sugestão é aproveitar pra marcar um encontro com os amigos e viver a sua liberdade. Realçar aí o seu amor próprio. Enfim, o fato de estar solteiro não é motivo de ficar triste. Muitas vezes é quando não estamos em um relacionamento amoroso que podemos enxergar as nossas prioridades e produzir mudanças profundas e positivas em nossas vidas. Afinal, estar solteiro e feliz é muito melhor do que namorando e vivendo um pesadelo.